Tu pensas que me conheces Mas não conheces Assim tão bem Assim tão bem Tu pensas que me convences Com falas e tempos Perdidos no vento Mas nada é para sempre Eu não vou mais ficar aqui Para te ver fugir de mim Eu não aguento mais Oh, entras ou sais Oh, entras ou sais Oh, entras ou sais Oh, entras ou sais Coisas que eu te disse hoje eu arrependo De dia não me lembro mas à noite dói-me imenso Há três meses atrás esta cama era mais quente E o perfume tu lá deixaste hoje em dia é veneno Mas eu mais tu diz-me quanto é que dá À noite eu dou por mim a ver desculpas para te contactar Tu a escrever esta letra e dá-me vontade de chorar Porque eu sei que eu estou melhor sem te ver acordar Mas tu eras uma coisa bela e única Eras um acorde perfeita Música Eu não quero saber se tu estás lúcida Eu só quero que saibas que eu dava a minha vida pela tua E... E eu quis-te sempre perto mas sem apertar-me Eu errei quando eu tomei sem conseguir amar-me Drogado no teu amor mas eu já estava a tripar-me Parecia que já só era feliz ao magoar-me Mas tu pensas que me conheces Mas não conheces Assim tão bem Assim tão bem Tu pensas que me convences Com falas e tempos Perdidos no vento Mas nada é pra sempre Eu não vou mais ficar aqui Pra te ver fugir de mim Eu não aguento mais Ou entras ou sais Ou entras ou sais Ou entras ou sais Ou entras ou sais Eu não acredito Tudo muda no minuto Dia 1 é mil abraços Dia 2 é mil insultos E quando tu dás por ti No meio disso já deses tudo Porque anos já passaram Nem chegaste a ver o mundo E desculpa se eu não fiz tudo o que era suposto Eu juro que eu tentei Porto um smile no rosto Mas a nossa relação já não brilhava de todo Então eu escolhi cair Pra tu poderes sorrir de novo Fico horas no silêncio Eu já nem ouço rádio Só passo a love songs E pra mim já não é fácil Ouvir aquelas letras Aguentar as minhas lágrimas Fuck eu estou sozinho E isso deixa-me frágil Relembro em velhos tempos Em que eu era muito frio Um ano sem amor Mas eu estava sempre desceu Depois tu apareceste E foi aí que eu vi Que tinha de agarrar-te Para voltar a sorrir E apesar deste tempo todo Tu ainda pensas Que me conheces Mas não me conheces Assim tão bem Assim tão bem Tu pensas que me convences Com falas e tempos Perdidos no vento Mas nada é pra sempre Eu não vou mais ficar aqui Pra te ver Fugir de mim Eu não aguento mais Ou entra as ossas 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 Ou entra as ossas